E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Zueirama Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte, vamos continuar, né? No caso, a gente tentou roubar o foguete lá Não deu muito certo, a gente foi pego, né? Ou não? Acho que a gente foi pego Vamos ver aqui, ó Acho que a gente tá na prisão Que tinha chegado um policial lá Eita Olha lá, tamo lá dentro, lá, sendo interrogados Bom, esse cara aí é uma cara, referência ao... Como é o nome dele? É o ex-presidente dos Estados Unidos lá, eu esqueci o nome dele Enfim, presidente, tá escrito Então, este é um dos caras que invadiram as nossas instalações? Me parece o pobre coitado E olha lá Com isso é possível? Como isso é possível? O que vocês descobriram? Tá Aí o cientista aí, malucão O cara é cientista, velho Ô, louco Ele realmente tem um poder dentro dele Agora estamos construindo uma máquina capaz de analisar e estudar a zoeira do indivíduo Lá vem, mano Senhor presidente, o indivíduo já está preparado para o interrogatório Infelizmente, o seu comparsa conseguiu fugir na confusão Que bom que ele fugiu, né? Deve ser o... É o papaco lá, doidão Eita Abre o bico Não estou com paciência Essa história de zoeiramba De zoeiramba Não colou Quem é você? Pra quem você trabalha? Sou trabalhador Trabalho na pizzaria do seu Romário Eu só queria pegar uma nave emprestada Eu juro que iria devolver Não queria criar confusão Você viu a petulância do cavalo? Como assim, cara? Ele não vai falar Chame a equipe da NASA E comece a estudá-lo agora Tem uma coletiva de imprensa pra dar Beleza? Aproveitando o momento Preciso perguntar sobre aquela bonificação E olha lá Esses caras não entendem Se o SAD por conseguir ativar o satélite Nada será como antes Olha só, o presidente esqueceu a pasta Vou aproveitar pra deixar uma imensa mensagem pra ele Isso Deu all Enfim Desenhe algo engraçado no caderno do presidente Para ele ver depois Recomendamos usar o Ui Eu vou no lugar aqui E olha lá Escrever, apagar Reiniciar Ah, é usar o mouse, né? Pera aí Ah, beleza Então, pera aí Como é que eu apago isso aqui? Reiniciar Tá, deixa eu ver o que eu desenho aqui Eu vou escrever, ó Ah, garoto Jogador Jogador Pelo amor Pelo amor Ah É isso O que que é jogador? Aí eu venho aqui e coloco, ó Ah Mas essa cara tá meio esquisita O dente, o dente, o dentinho Tá meio assustado Essa cara Não dá não? Ai, ai, ai Pela boi Fazer o cabelo, gente O que que tem o cabelo? Você vê que poderia ser calvo, né, velho? Ah Aí o corpo vai ser pequenininho A mãozinha Como é que faz um corpo mesmo? E o pezinho Eu sei lá, vai Deixa assim, vai Ah Eu acho que é isso Mano Ficou fantástico Tá aí Finalizar Aí o ar Então estamos combinados Inicia agora mesmo os estudos Com o sujeito Agora vou indo Minha pasta Já ia esquecendo Jogador Apareceu Ih, deixou o papel no chão, ó E ela Eita Tô doidão Nossa, olha isso Agora que acordou Vamos testar o limite da sua zoeira Pressione A rapidamente O botão Para potencializar a zoeira Quebrei o negócio No ar Mas é bruto, meu parceiro O poder da sua zoeira É mais de 8 mil É muito mais do que minha máquina Pode aguentar Acho que Achou que a zoeira tinha limites Achou errado Otávio Tá aí, ó É de mais de 8 mil Tá Pra onde eu tenho que ir? Pra lá, né? Bora E aí, parceiro E.T.Bidu É o Bilu Busca em conhecimento Ei, carinho Me dá uma mãozinha Se o Bribertar Eu posso tirar a gente daqui Cara, busca em conhecimento Valeu Eu vou desbloqueando as portas E você cuida dos guardas Tá É porque ele Né? Ele é bruto Não Calma Calma Boa, cara Posso ir agora? Checkpoint Boa Mano, esses guardas Eu tenho dificuldade de matar Vocês perceberam É Calma que tem checkpoint aqui Calma Ah, não tomei dano Boa Boa Tá A música é da maneira, hein? Ah, não brinca, velho Boa, cara Bora Checkpoint Ah, não brinca Quebrou meu braço Eu lembro desse aí Juliana Aí Falei na hora de sair Estou no Romero Brito Jabas Meu pai Minha vida Samu Seu suco Aí sim Guarapari Buses É minha arte Ai, ai Quebrou Quebrou meu braço Eu quero ver O que ele está falando Eu quero ver o que ele está falando Agora Paribus É minha arte Ele repete Oh, maneirão Romero Brito Cara, não vou poder te soltar Meu pai Jarbas E aqui é onde eles constroem Quer dizer Estão Fazendo análise dos bichos Estão analisando os bichos Então eles conhecem, galera O problema Eles conhecem o problema Que o Sadipo está fazendo E estão tentando resolver Pelo que eu estou vendo Nossa Eu fui boa Espera aí Calma Vou sair daqui Vamos com calma Vai Boa Eu saio pra frente Pra batalha Tupanguando Liberta aí, cara Eu saio pra frente Maneira a música, hein? Guarapari Buses É minha arte Juliana Adriano Faz comigo não, velho Bora, bora, bora Bora busque conhecimento Ih, rapaz Acende a luz pra nós aí, cara Tá Correio Bati meu recorde aqui Socorro Não, vou morrer Corre, cara Acabou Minha nossa Boa Tem o bigodinho Etebiru Agora ferrou Por que agora ferrou? Por que que agora ferrou? Pô, valeu a pena Pelo Juliana Adriano ali, velho Bora Vai ter outro foguete aqui, velho Boss Uma baguncinha É um boss agora Uma baguncinha Não brinca Peraí Esse deu uma baguncinha Como é que é, meu irmão Que meme? Que se eu conheci mesmo Só que eu esqueci, vai O que vocês pensam que estão fazendo? Fazendo essa baguncinha No meu distrito Ah, é uma baguncinha Eu lembrei É o cara que Falou que foi pros Estados Unidos E tem um monte De Trota De De polícia lá Que serve a ele Uma coisinha Uma baguncinha Lá na Califórnia Eu acho Só queremos passar Não queremos confusão Eu não dou ouvidos Para o Coronel Imagina Para você Vou te mandar Para o caixão É Ué Ele recarregando Igual no meme Mas peraí Gente Isso aí está difícil Para mim Ué Eu acho que eu tenho Que bateria Quando ele recarregar Né Vamos ver Pronto Boa Maneiro ele É que ele está Fotão mesmo AK45 Ué Tá Calma Ó Música Maneirona Vamos dar o tiro Vamos dar o tiro Vamos lá Eu levantei Bom No final eu volto Beleza Estou de volta Galera Está acabando Aqui Antes de que eu levantei Aquela hora Esse ataque por cima Eu não entendi Mas enfim Aí está Meu parceiro Né Se ferrou Caramba Pensei que você Não ia conseguir Derrotar o grandão Vamos dar o fora Minha nave Está escondida Aqui Vamos pegá-la E fugir Ah Também a nave Dele está aqui Você tem uma nave E sabe pilotar Claro Quem teria uma nave Não saberia pilotar Vamos Me siga Aí sim Meu parceiro Desgatamos O ET maluco Ele vai mandar Um busca em conhecimento Né Então o maluco Achou que conseguiria Entrar aqui Na área 51 E roubar uma nave Logo comigo Na segurança Nunca Falou Parceiro É nóis Ô misera Se ferrou Aí está Conquista Alcançada Top Eita Não brinca Vamos lá É indo pelo espaço Bora Eita A visão do espaço É incrível Nossa Então é verdade Que a terra é plana Mas é claro Sempre foi Sua raça Ainda não inventou A régua É só medir Verdade Como eu não tinha pensado Nisso antes Esqueci de te agradecer Você me ajudou A escapar Te devo uma Agora me fale Por que te prenderam? É uma longa história Eu te conto no caminho Agora preste atenção Que os rabugentos Estão ali na frente Ai Esse Apareceram Que? Isso é referência Não peguei a referência Mas deve ser Eu gosto desse jogo Estilo assim Rabugento maluco Sai daqui Tomei dano Só eu mesmo Oi Tô ligado Essa música aí Ih rapaz Mais um de dano Eu morro Isso é Nossa Isso é Vai lá Como é que é o nome Dessa música É Eu esqueci o nome Dessa música Mano É difícil Dibular esses caras Será que se eu deixar eles Imbora Eles não Tá ligado Tem uma vida ali Cara Vai embora Pior que Se eu não matar Fica muito tiro Contra mim Calma Essa fase aqui Não é tão fácil Assim não É o louco Eita Agora ferrou É um spinner Não é brincadeira Ai 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 Valeu É pior que se eu morrer Já era Ai pega Boa Tô aliviado Agora Que maneiro Que isso Dá vida A vida Tá indo embora Valeu Que fase maneiro Que fase maneiro Que fase maneiro A vida Eu vou deixar Pra que ela Fica ali Porque Sei lá Sai Acho que a vida Vai embora Não vai ficar Fica no cantinho Ali Não Foi embora Checkpoint Boa 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 Pescoço doendo, bora Calma Peguei a vida Doi de vida Três tiros agora, agora me segura Checkpoint Me segura, vai aparecer A gente tem que destruir o satélite lá do cara Vida Do-do-do-do-do-do Nossa Posso ter pego a vida, mas Por enquanto não estou precisando Depois que este mal apareceu Só foi desgraça Então vamos atrás dele Quero ver como ele consegue Fazer isto E já pago Minha dívida contigo Eu acho que a dívida vai ser um conselho O conselho vai ser busca e conhecimento Eu tenho certeza Eu tenho certeza Né? Bom Tá aí Zagri É loucura, hein? Bom Boss Nave Tá escrito ali Deixa pro próximo vídeo Né? Mano, top de linha Vai A parte lá do Juliana Né? Bom Espero que vocês tenham gostado Galera Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo